Agora a gente vai falar a respeito de um decreto assinado pelo governador do estado do Pará, Elder Barbalho, que aponta aí uma emergência ambiental para o estado do Pará para tentar proteger as florestas da nossa região, principalmente em municípios aqui do estado do Pará que tem altos índices de degradação ambiental. No Marajó, Portel, foi o município que acabou entrando nesse decreto. Veja os detalhes. O governador do Pará e presidente do consórcio da Amazônia Legal, Elder Barbalho, assinou na noite de ontem o decreto número 2887, que estabelece estado de emergência ambiental em Portel, na região de integração do Marajó e em outros 14 municípios paraenses. A medida possibilitará maior presença dos órgãos do estado e fortalece o rigor no combate a ilícitos ambientais em regiões identificadas como áreas críticas. O decreto foi publicado em edição extra ainda na noite de ontem e tem duração de 180 dias. Os municípios onde foram estabelecidos estados de emergência ambiental são Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, entre outros. O decreto somou-se ainda com o que propõe o Plano Estadual Amazônia Agora, em reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em, no mínimo, 37% até o ano de 2030, além de criar mecanismos para que o estado alcance o pactuado no Acordo de Paris, em que os países se comprometeram a não permitir que o aquecimento global atingisse a marca de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e a promover esforços para limitar o aumento da temperatura em um grau e meio. O decreto, que institui a emergência ambiental, soma-se também à campanha Corrida para o Zero no Brasil, movimento das Nações Unidas para conter o aquecimento global em direção ao carbono neutro e ao fortalecimento das práticas de transparência e monitoramento dos compromissos climáticos, com meta até 2036, além de outros compromissos e financiamentos climáticos que estão sendo concretizados internacionalmente. Informar ao estado do Pará que, nesse momento, eu acabo de assinar o decreto de emergência ambiental em 15 cidades de diversas regiões do estado que permitirão, a partir deste decreto, que possamos reforçar as estratégias do sistema de segurança pública, como também da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na fiscalização das áreas do estado no combate às ilegalidades ambientais. Desmatamento, garimpo, a todas as ilegalidades ambientais que estejam acontecendo no estado. Lembrando de que nós temos apenas 25% do nosso território sob gestão do estado, o que é um desafio, claro, que nós possamos olhar o estado como um todo. Mas o fundamental é que, com este decreto, nós poderemos ampliar e reforçar o número de efetivo de pessoas que estarão em campo fiscalizando. Também a contratação de aeronaves e estrutura logística para melhorar a presença da fiscalização e do combate às ilegalidades ambientais. Acompanhe as ações que estamos fazendo, seja na Operação Amazônia Viva, que neste momento está com três equipes espalhadas nas áreas de maior incidência, como também todas as demais ações que compõem esta iniciativa para que possamos diminuir o desmatamento, combater as ilegalidades ambientais e garantir no Pará um ambiente de sustentabilidade, com desenvolvimento social, econômico e respeito ao meio ambiente. Está aí as informações, governador tomando essa iniciativa. Vamos acompanhar agora como é que vai ficar a situação lá de Portelo. Como vão se intensificar as fiscalizações, quais são as equipes que estarão atuando aqui na região do Marajó para evitar essa destruição da floresta em vários locais. Lembrando que são retiradas ilegais, né? São retiradas ilegais de madeira. E aí